Entrevista com o Miróclis Veras, ele que preside a empresa ZPE de Parnaíba. Doutor Miróclis, o que foi apresentado ao presidente da Abrasp e qual foi o nível de contentamento na sua concepção dele com o que já está aí de concreto da ZPE da Parnaíba? Nós temos plena consciência, aqui está a diretoria da ZPE de Parnaíba, nós temos aqui o Márcio, que é diretor administrativo, temos o nosso dinástico, que é diretor técnico, são técnicos que pegaram esse projeto desde o início, acreditaram e desenvolveram o projeto de viabilidade econômica, por isso a ZPE existe, existe através dessa diretoria, através desses diretores. E, como disse o Elcio aqui, somos parceiros há muito tempo, essa ideia da ZPE de Parnaíba, essa luta é de muito tempo. E isso é que nós estamos aqui, agora saindo do papel, para realmente a prática. Nós estamos aqui numa visita de trabalho, vamos levar o Elcio na empresa Veja Flora, no palco tivemos uma reunião com a sua diretoria agora, no Almoço, para ver e discutir já, inclusive, a possível parceria de ser implantada com a empresa dentro lá da nossa ZPE. Vamos levar o nosso porto, que está em pleno andamento, vamos levar ao nosso aeroporto, mostrar ao Elcio toda a estrutura da nossa logística necessária para compor com a ZPE de Parnaíba. Presidente, o presidente da FEComércio, essa semana, falou em também fazer parte da empresa gestora da ZPE através da FEComércio. Ou seja, hoje, o governo é o majoritário com 90%, a FIEP com 10%. O FEComércio pretende comprar 20%, fazer parte com 20%, FIEP 20% e o governo do Estado 60%. Essa proposta já chegou à presidência? Não, não chegou oficialmente, mas eu quero dizer claramente, a ZPE, a empresa, a empresa de economia mista, através de sua diretoria, de seu conselho, administração, analisará qualquer proposta de sociedade que venha a integralizar o capital na ZPE de interesse da empresa. Naturalmente, o poder acionário maior, através de lei, é do governo do Estado do Piauí. Através da lei que foi a Assembleia, nós temos sempre que ter 51%. Para quê? Para dar segurança à execução desse projeto, para dar segurança que a ZPE venha realmente a existir. Nós temos uma lembrança não muito alegre, a questão do porto. Foi dada uma concessão com a empresa privada, essa empresa privada passou aí 20 anos numa concessão sem operacionalizar o porto. A gente teve que, no governo, não era tão disso, rescindir essa concessão e aí o porto está saindo. Então, nós queremos e temos interesse de parceiros privados, a FEComércio, a Federação das Unidas, como já está, empresários, enfim, quem queiram realmente integralizar recursos, porque nós vamos precisar de recursos para construir os primeiros 50 hectares, né, com os demais hectares. Então, é uma empresa de economia mista, uma empresa que visa realmente também lucro. Então, é de muito bom a concepção nossa, a diretoria, de novos empresários virem a integralizar recursos. A empresa recebeu alguma proposta da Prefeitura de Parnaíba, nesse sentido, para que ela possa também fazer parte do capital da acionagem da ZPE? Olha, o que a empresa recebeu, certo, foi através, inclusive, de jornais, né, do interesse de participar. Mas, oficialmente, até agora, certo, não nos veio nada para integralizar o capital da empresa. A Prefeitura Municipal de Parnaíba também poderá ser uma sócia. Mas, eu, eu particularmente acredito que é muito melhor a Prefeitura Municipal de Parnaíba, no lugar de ser sócio de uma empresa privada, ela ser um indutor de ações, de acesso, de investimento na infraestrutura, né, ao redor da ZPE, do entorno da ZPE. O que ser sócio, ela, é, quem, os privados que querem ser sócios da empresa, é visando um lucro, né, porque o nosso interesse, inclusive, individualmente, é que quando ela estiver construída ou com indústria lá, seja gerida por entidade de privada, porque eu acho que a entidade de privada é quem realmente deve gerir essas instituições e é de sucesso em vários lugares do mundo, né. Então, a Prefeitura, repito, certo, ela oficializaria, oficializar para que nós tenhamos a abrir lá dentro da reunião da diretoria, né, do Conselho de Administração, como a FEComércio, como existe já grupos, inclusive, japoneses e chineses que nos colocaram, através de e-mail, interesse de participar também na empresa, isso vai ser discutido. Então, veremos o que é melhor, realmente, para a empresa ser constituída, integrada ao capital, para que venha a existir a ZPE. O que é mais importante é isso, é que a Parnaíba acredite, é que o Piauí acredite, o que nós estamos fazendo aqui é uma realidade. Ninguém está aqui fazendo nada da ZPE, de Parnaíba, do Piauí, é de todos. A ZPE é para o desenvolvimento e a mudança socioeconômica do estado do Piauí, principalmente na cidade de Parnaíba e na região norte. É isso que nós estamos fazendo, trabalhando para que realmente venha a mudar esse quadro através de parcerias, através de nós. Eu vou previsar o início das obras. O que você atribuiu esse chororô da prefeitura, Zé Amil, tem relação a essa participação? Um verdadeiro chororô? Essa coisa seria politiquíssima, politicagem? Olha, eu prefiro não comentar essa questão dessa polêmica. Eu acho que isso veio, foi até prejudicar a imagem da própria empresa de ZPE de Parnaíba. Eu acho que nós temos que juntarmos todos, nós temos que juntar as forças para viabilizar a ZPE de Parnaíba. Não é discutindo o que quer ser isso, o que quer ser aquilo. Então, eu, a nossa diretoria, o governo do estado está trabalhando incansavelmente como está hoje. Nós saímos de Parnaíba, de Terezinha, de manhã, vamos amanhã ter um almoço com empresários em outro município de exportação. Então, trabalhando incansavelmente para viabilizar a ZPE de Parnaíba. E nós vamos viabilizar a ZPE de Parnaíba. Qual a previsão para o início das obras de infraestrutura da ZPE? Nós estaremos inaugurando, nós estaremos botando a primeira pedra fundamental com o governador Luiz Martins, nosso vice-governador Zé Filho, nossa diretoria, nosso Elson, vai estar aqui, dia 1º de junho desse ano. Julho. Julho. E estaremos, em julho, inaugurando a obra. E também já existe, como disse aqui o Elson, uma negociação para nós estarmos abrindo já com indústrias ou com uma indústria já aqui na ZPE de Parnaíba. Estalado. Obrigado. 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 Obrigado.